O que é que você tem que fazer? Você vai aqui... Embaixo aqui, espera bem... Você tem que baixar esse programa aqui, Universal Team Stack. Eu vou deixar na descrição já o endereço, certo? mas você vem aqui em tecla em baixar eu não vou baixar porque eu já tenho segundo, você tem que fazer o arrow patch start em baixo eu não vou precisar de baixar porque eu já tenho o que você faz? você vai na página que você salvou no caso está na minha página o que você faz? você vai aparecer esse programa que é o personalize você vai dar um ok quando você fizer isso dá um enter para abrir dois cliques, não faz, vai aparecer assim vai aparecer aqui, você vai estar lá você tecla ok pronto, vai ficar pronto está instalado, mas eu não vou fazer isso porque o computador vai reiniciar e eu já tenho o universal tem patch eu vou abrir um pouco, não, não, não executa com um illustrator não sei o que eu vou assistir essa música é porque essa música já vem junto com o tema quando executa um programa espera abrir, demora um pouquinho só preferência de linguagem, porque aqui deve ser coreano, estrangeiro, japonês, ou como pode ser eu prefiro inglês, óbvio para ver vocês, se você acha melhor, espera abrir um pouco eu não vou fazer isso, porque eu já vejo, só vou ter isso para iniciar no computador mas como você pode ver aqui, vai aparecer red story, red story, red story em cima patch, patch, tecla 1, 2, 3, patch feito isso, provavelmente em alguns computadores deve aparecer como no meu feito isso, vai aparecer ok ou cancela, você clica ok, seu computador vai iniciar normalmente se não aparecer isso, o que você faz é muita coisa e fecha fecha e vai aparecer a mesma coisa, certo? feito isso, vocês podem ver aqui, na área de trabalho já pode personalizar que você vai personalizar personalizar aqui, todos os meus temas, eu achado, isso aqui são de doero pra pinos aqui, temas que eu instalei isso aqui são os outros que eu tenho agora não, é só você clicar e pronto não é só arrastar, pra ir e pronto, mudou o windows, não é isso não você vai, não basta você desenhou eu vou ver se eu consigo deixar o link na descrição pra temas vou tentar que você vai, você escolhe um tema, você escolhe esse aqui aí lembrando esse tema é de do Daniel Bay Tutoriais acesse o canal dele e você pega essas duas páginas não dá só uma página, mas e esse tema pega esses dois arquivos, digamos assim pra você não abrir esse aqui e pega o que tem dentro porque já vai vir o certo é você pegar dá um ctrl c eu não vou dar porque já fiz isso vem diz colocar o c windows agora passa ressources e dá abre o tema e dá um ctrl v nisso feito isso feito isso o tema vai tá aqui porque as vezes como o aparelho aparece assim nem mais não salvo tanto tanto vai, você vai só baixar e clicar nele e mudar o nome porque o tema não salvo é que não tem o nome, digamos assim parece que tá aqui desculpa aí, uma travadinha pronto, feito isso desculpa deu um erro aquele contador pronto, desculpa pelo review pessoal ele tá bugado mesmo feito isso, o que você faz? não precisa cuidar depois eu vejo e pronto essa foi minha videoaula, obrigada espero que vocês tenham gostado tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.